Olá, eu sou Gabriel, editor da TV UFG, e eu quero desejar que você, em 2012, sonhe, acredite, faça planos e faça acontecer. Olá, pessoal da TV UFG, quero desejar a todos um Feliz Natal e um ótimo Ano Novo. Aproveitando a data de final de ano, desejar a todos um ótimo Ano Novo. Aproveitando a data de final de ano, desejar a todos um ótimo Ano Novo.